O trecho sul da ferrovia foi arrematado pela Rumo Logística. A empresa desembolsou 2 bilhões 719 milhões, mas do dobro da outorga, a parcela destinada aos cofres do governo, de 1,39 bilhões de reais. Tivemos um resultado excepcional, 100% de ajo naquilo que foi estabelecido. É um marco, é um dia histórico, que é um dia de retomada do setor ferroviário no Brasil e muito mais vai ser feito por ferrovias. Então existe um plano ferroviário e a Norte Sul era só o primeiro passo. A empresa vencedora terá de fazer investimentos da ordem de 2,7 bilhões de reais. A Ferrovia Norte Sul foi projetada para se tornar a espinha dorsal do transporte ferroviário brasileiro. Quando estiver completa, vai integrar as cinco regiões do país. O trecho entre a Sailândia, no Maranhão, e Porto Nacional, no Tocantins, já está em operação. Agora foi concedido à iniciativa privada o trecho de 1.537 quilômetros, que vai do Tocantins até Estrela do Oeste, em São Paulo. A estimativa é que, ao final dessa concessão, esse trecho ferroviário possa capturar uma demanda equivalente a 22,73 milhões de toneladas de carga. Com a Ferrovia Norte Sul, a ideia é que a produção seja depois escoada pela malha rodoviária até os portos de Santos e de Itaqui, no Maranhão. Com o leilão de hoje, o governo chega ao número de 141 concessões dentro do Programa de Parcerias e Investimentos, o PPI. No mês que vem, o governo irá se reunir para definir quais serão os próximos empreendimentos que farão parte do programa. Mas já anunciou que deve incluir no pacote as obras que são consideradas estratégicas, porque estão há muito tempo aguardando para serem concluídas. São obras que entram no governo, saem no governo e as obras estão paralisadas ou estão com andamento lento, são estratégicas para o país e não entregam ela aos usuários, à população. Eu poderia dar como exemplo aí a Transnordestina, a Transposição do Rio São Francisco, a BR-163. São obras estratégicas que nós estamos analisando.